Muito bem, já estou chegando no Jardim Lírio novamente Está querendo alugar a casa Então já estou chegando novamente no Jardim Lírio Coloquei essa casa ontem Coloquei ontem ela para alugar Recebi mais de 100 mensagens Está muito difícil para arrumar casa para alugar aqui em Tatuí Muito difícil mesmo Acredito que é até por isso que o pessoal esteja cobrando alto Esteja cobrando vários tipos de taxas Taxa incêndio, taxa tanta coisa É muita sorte conseguir achar uma casa Na semana passada eu achei uma casa da Pacaembu No valor de R$ 600 Para um morador que vem de São Paulo Mas está bastante difícil achar Aluguéis acima de R$ 700, R$ 800 Aluguéis de casa simples Chegando a R$ 1.000 Recebi muitas mensagens Nem consegui responder Muita gente Pelo menos no Messenger Cerca de 120 mensagens Várias mensagens no WhatsApp, ligação Então, infelizmente Não consegui atender todo esse pessoal Já vou atirar A gente vai atirar A gente vai atirar O carro Seu carro É E aí O carro Que for mais um dia Tem alguém me ligando Infelizmente eu não consigo atender todo mundo Acho que é naquela rua ali Deixa eu voltar um pouquinho aqui Acredito que seja naquela rua ali Vamos ver se é lá Então são muitas mensagens Nessa rua aqui Claro que se eu pudesse Se eu pudesse Eu atendia todo mundo Estou chegando aqui na casa já